Noite de Sunday Million, especial, quinto aniversário, português ITM, Dário, descobri agora no Facebook, que também te está a correr bem também. Está, não sou eu que estou a jogar, é o Pedro Estoril, estamos a jogar três, portanto Pedro Estoril, BB Lisboa e eu. O Pedro está a jogar neste momento, está com 332 mil, já tivemos 500 e qualquer coisa, mas numa jogada com mais de amadores, perdemos algumas fichas, cento e tal mil, para um jogador bastante agressivo na mesa, que é o Ed Isbeck, que é americano, não bateu nada para nós, tivemos que largar a mão, perdemos cento e poucas mil fichas. Qual é o único para nós seguirmos? O nosso é Pedro Estoril, estávamos a jogar a mão com o Ed Isbeck. Conta-me tudo, como é que foi este percurso no torneio? Vocês estão todos a seguir o Pedro, não é? Desde as nove e meia, nós começámos no satélite, das nove horas, só correu bem para mim, só me apurei eu no satélite, eles acabaram todos por aí cedo, depois começámos o Sandimil e todos, só ficou o Pedro agora neste momento, correu bem, tivemos umas boas mãos, fomos pagos com ases, fomos pagos com reis, sempre à frente, e até agora ganhamos as corridas todas, graças a Deus. E a tua conta mesmo, como é que tu perdeste? Eu perdi damas contra as Valete com as no River, estávamos a jogar na altura as blinds 400, 800, eu abro o pote, estou a under da gun mais 2, abri o pote com damas, levei reis, deixou o volinho, pá, paguei e levei com as no River, fui-me embora. Ah, deixa lá, eu joguei duas mãos no torneio, não é bom? Duas. É para eu aprenderes. É verdade, isso quando não toca a gente, não há nada a fazer, não é? Eu já percebi que eu só sirvo para os live reports, não há cá a jogar a póquer. Olha, conta-me mais, a mesa é muito complicada ou é só... A mesa é difícil, temos aqui um dapper, eu não consigo encontrar status deste inglês, ele é inglês, ele vai com 463 mil fios, já esteve completamente morto, este Edisbeck é muito agressivo a jogar, este Andy, temos aqui também um Andy FCB, ele é alemão, também é um pouco agressivo, tudo o resto a mesa é um bocado tight, tirando isto tudo o resto a mesa é um bocado tight. E estão confiantes? Poderias de estar calminho? Estamos, quer ver se estou aqui às 10h30 da manhã, quer ver se estou aqui ainda a fazer um live report contigo. Muito bem, eu vou-te ligar agora toda a noite, sabes demais, Tugas? Vamos embora, eu encontrei aqui mais dois, vou-te já dizer quem são, dá-me só um minuto. Eu sei que o Pedro Ferro, o que ganhou o Main Event do Estoril, está em jogo, vou falar com ele daqui a um bocadinho. Ora, nós tínhamos um Chico Reis em jogo, eu não sei quem é, não faço a mínima ideia de quem são, eu tenho que estar aqui a acompanhar, já não o vejo aqui, deixa-me ver, só mais um bocadinho, o Brasil, não, olha, não vejo nenhum português no top 100 agora. O Pedro Ferro, estava na mesa com outro português que é o Juiz Louco, que eu ainda não descobri quem é. Não vi. O nico do Pedro Ferro é Pepas SCP. Também anda bem. Neste momento não vi nenhum desse a jogo. Temos que ver a net que nos tramou, mas aquilo ficou gravado, não há problema. Ficou? Ficou, está tudo gravado. Temos o Macosy na mesa 4933. Ah, ainda temos uns quantos? Temos o Macosy na mesa 4933 com 107.216 fichas. Portanto, está um bocado abaixo da média. Não estás a gravar agora, Pepa, não? Estou, estou, estou. Ok, temos o MF King 213. Na mesa 264 com 654 mil fichas. Só aqui, vou fechar isto. Estava procurando o Pedro Palma a ver como é que ele está a correr. Deixa-me cá ver se eu encontro outra vez. Tinha aqui o nico dele apontado. Temos o nico de 2.403. Está na mesa 2.067, tem 623 mil fichas. Está bem, sabes quem é? Não. Anda aqui muito português que a gente ainda não sabe quem é. Tem o dobro acima da média neste momento. Este nico. O Macosy, por enquanto, é o nico que está mau. Temos mais o Nuno MDC. Está na mesa 769 e tem 243 mil fichas. E acho que não tenho aqui nenhum dos que eu apanhei até agora. Olha, o Ferro está com 179 mil. E o Juiz Louco, que tem a bandeira de Portugal, tem 601 mil. Só que eu não sei quem é. Teste o Ferro é o Pepa S.S.C.P.? Sim. Ok, já o encontrei. Está com a mesa 2.228, tem 181 mil fichas. E vejo lá o outro português, Juiz Louco. E vejo lá o outro português. Vejo-se, senhora, Juiz... Exatamente. Tem 601 mil também. Também não está mal montado. Ando lá na mesa a ver se ele me vê. Também quero saber quem ele é. Há muitos que ele tem o chat desligado enquanto estão a jogar. O Pedro, neste caso, tem o chat desligado. O Pedro, eu tenho... Ando aqui no Skype. Vou seguir a ti e vou chateá-lo um bocadinho para ele me contar. Tens o nick dele, o Pedro Estoril? Do Pedro não tenho. Depois passas no Skype dele e também vou falar com ele em direto. Ele deve ter... Agora deve ter o Skype desligado. Porque ele não consegue estar nas coisas todas ao mesmo tempo, mas sem lhe fazer confusão. Andas aí de caneta. Estás com um bloquinho a apontar. Já, tenho as coisas todas a... É para testar. Estou a jogar só um sítio. Como se eu estou a jogar num sítio, já não estou a jogar mais nada. Estou a ver se a gente fazemos aqui fortuna esta noite. E tenho estado aqui a ver se encontrava mais alguma coisa. Tenho aqui outro de Portugal, um Vítor 10. Vítor? Será o Ramalho? Não sei. Está na mesa 618, tem 490 mil fichas. Tenho que ir procurar. Vou para as mesas chatear toda a gente, a ver se consigo falar com eles. Ok. Há alguma coisa que precisas? Liga-me, ando por aqui até a gente estar a jogo. Claro, vais-me fazer companhia. Vamos embora. Até ao fim. Beijinhos, adeus, até já. Tchau. 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 Obrigado.